E aí, Deve! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com o T-Code. E neste vídeo, meus queridos e minhas queridas, o título já diz, né? Como trabalhar com Git e GitHub no VS Code em 2022. Por que em 2022? Porque há um ano atrás eu gravei esse vídeo, inclusive é um vídeo aí que a galera curte bastante, que eu ensinei mais ou menos o que eu vou ensinar hoje, porém a plataforma, a IDE, enfim, como você quiser chamar, esse maravilhoso VS Code atualizou muitas coisas no seu Source Control, então a gente vai dar uma olhada nessas atualizações. E eu vou ensinar do zero, então você não precisa ter assistido outro vídeo, se você quiser assistir lá, vou deixar o card aqui em cima, mas não necessariamente precisa assistir. E diferente do outro vídeo, eu não vou trazer terminal, não vou abrir o terminal e fazer nada com linha de comando, eu vou ser direto na interface. Cliques, aqui é um vídeo para realmente facilitar a sua vida na hora de versionar os seus projetos, beleza? Se você tem dúvidas sobre Git e GitHub, como utilizar, o que é o Git, como versiono as minhas coisas, tem alguns vídeos aqui que eu vou deixar no card, que é a introdução a Git e GitHub 1 e 2, e também um videozinho mais avançado de Git Flow, que eu tenho certeza que pode te ajudar a trabalhar em equipe com o Git. Eu espero que você curta muito esse vídeo, e falando em curtir, aperta aqui embaixo já o curtir, porque eu tenho certeza que você vai gostar, compartilha com seus colegas, enfim, onde você quiser, no LinkedIn, no Instagram, compartilha esse link que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Gente, e assim, se você pensar, às vezes você pode ter pensado, né, putz, mano, muito legal esse conteúdo do Tiago, me ajuda bastante, queria dar um abraço no Tiago, tem muita gente que escreve isso. Gente, vocês podem aí me pagar um café se vocês quiserem. E como? Aqui embaixo, se você está logado na nossa conta do YouTube, tem um botãozinho, valeu, com um coraçãozinho e um cifrão no meio, e ali você pode me doar 2, 5 reais, enfim. Pagar um cafezinho para mim vai ser muito massa e vai ajudar bastante esse canal a crescer e vai me ajudar muito, inclusive, a me empolgar mais e ter mais tempo para conseguir construir cada vez mais conteúdo para vocês. Bom, já fiz uma merchan, não esquece de se inscrever no canal, bora para o vídeo depois da nossa vinheta. Muito bem, já estou aqui no meu cantinho, não tão no cantinho, né, eu estou um pouquinho no meio da tela, porque embaixo de mim aqui vão ter algumas notificações importantes que a gente vai precisar ver no GitHub, no VS Code, e aí é importante que eu já esteja aqui em cima, que aí eu não atrapalho nada. Bom, galera, bora lá então, bora abrir o VS Code. Eu sempre gosto de começar nesse processo, porque eu considero que você aí, iniciante, não sabe fazer nem a abertura do VS Code na pasta do seu projeto. Então, eu vou começar por aí. Estou aqui com a pasta do meu projeto, criei uma pasta normal no meu computador, vou clicar com o botão direito e eu tenho algumas opções, né, eu posso abrir o Git Bash, é importante que você já tenha um Git instalado na sua máquina. Então, se você tem um Git, provavelmente você tem um Git Bash. Aqui no Git Bash, se você digitar code espaço ponto e dar um enter, ele vai abrir o VS Code na sua máquina, óbvio, se você já tiver o VS Code instalado. Mas, quando você instala o VS Code, ele dá a opção para criar aqui, esse abrir com o Code. Facilita muito o nosso trabalho, eu recomendo que você habilite isso na hora de instalar, se você não habilitou, não tem problema, você pode habilitar nas configurações do VS Code, não vou mostrar isso aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas há um Google aí que você vai achar. Então, abrir com o Code, ele vai abrir o VS Code exatamente nessa pasta, e o nominho dessa minha pasta é Trabalhando com Git e GitHub no VS Code em 2022. Bom, aqui, ele até abriu no arquivo Index, porque, enfim, existia antes. Eu vou criar um arquivo qualquer, vou criar um arquivo aqui, index.html, que vai ser aqui um arquivo de teste, tá, gente? Vou colocar um HTML aqui normal, né? Deixa ele carregar todas as minhas extensões, eu tenho bastante extensão dentro do VS Code, então ele demora um pouco para carregar. Tá, b9, enfim. Acho que agora foi, Live Server, tudo bonitinho, agora HTML 2.5, e ele vai criar aqui um arquivo HTML para mim, que eu vou colocar aqui em cima, teste, né, o git e github, e vou colocar aqui embaixo um H1 de olá git e github no VS Code. Muito bom. Tá feito. Então, temos um arquivo aqui. Enfim, isso aqui pode ser um projeto grande, pequeno, não importa o tamanho do seu projeto. Primeira coisa que você precisa fazer, e eu desloguei da minha conta do github aqui no VS Code para mostrar para vocês desde o começo. Se você não tem o seu github conectado ao VS Code, a primeira coisa que você vai precisar fazer é vir aqui nessa barra lateral, descer até esse carinha aqui, accounts, eu não tenho nenhuma conta, mas você pode fazer o sign-in para sincronizar as suas configurações. E nesse sign-in, você pode fazer com Microsoft ou com GitHub. Aí, obviamente, você escolhe o github, e ele vai carregar, ele abriu para mim aqui, numa outra página, esse, enfim, no meu navegador, esse carinha, abrir Visual Studio, eu vou clicar em abrir Visual Studio Code, e ele vai perguntar aqui, você quer colocar a extensão do github? Eu vou fazer um up, open, para a extensão do github ser instalada. E aí, o que vai acontecer? Ele vai se conectar ao meu github. Professor, mas eu não coloquei senha, não coloquei nada. O que aconteceu aqui comigo, galera? Como no meu navegador já estava logado no github, ele abriu o meu navegador e já viu lá, você está logado. Então, beleza, ele pegou o login do github que estava no navegador e colocou aqui no vscode. Então, está aqui, code.t, que é o meu github, bem bonitinho, você pode dar o sign out, se você logar em uma conta errada, e fazer um management aqui, uma administração das suas extensões do github no vscode. Mas, eu já estou logado no github. O que isso significa? Que eu consigo criar agora um repositório aqui e subir esse repositório no meu github que está logado, beleza? Bora lá, então. Primeira coisa já foi feita, ele tem uma notificação aqui que é do tab9. Eu não vou comprar o tab9, né? Então, deixa essa notificação aí. Bora lá para o source control. Então, aqui no source control, eu estou aqui no explorer, né? Tem search e tal. Aqui a gente pode achar um íconezinho que é o ícone do git, né? De versionamento, de brands, que é o source control do github. Esse cara tem um inicialize repositório e publicar ele no github. Primeira coisa que eu gosto de fazer é inicializar um repositório local. O que ele faz aqui? Ele inicia um repositório na minha máquina. Não é no github ainda, tá? É só na minha máquina. E aqui ele já mostra que eu tenho um arquivo novo, que é esse index, já fica aqui com o source control, e ele dá a opção de commit. Para o texto desse commit, se você já desconhece um pouco de git, se não, acessa o card aqui, que tem informação legal para você, tem vídeo maneiro. Mas eu preciso colocar um texto para esse commit. Eu posso colocar o texto aqui nesse campo em cima. E além de colocar, de dar apenas o commit, eu posso dar um commit e um push, ou um commit e um sync. Qual a diferença, né? Commit e push, eu vou subir isso para o meu repositório remoto. Commit e sync, eu vou sincronizar o meu repositório remoto com o repositório local. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui initial commit. initial commit, que é normalmente o commit que o próprio GitHub dá quando você ir no repositório pelo GitHub. A gente está criando o primeiro aqui, tudo pelo VS Code, galera. Vai ser tudo lindo aqui, maravilhoso. Bora lá, então. Vou dar um commit, apenas um commit, tá? Assim, commit e push. Só commit. Para ele me dar essa frasezinha ali, esse botãozinho maravilhoso, que é publish branch. Que branch é essa, galera? Por padrão, o git da minha máquina, quando eu instalei, eu coloquei lá que a branch principal é a main. Se o seu tiver master, não tem problema. Mas aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, você vai achar essa main. Tá vendo? Essa é a branch que você está trabalhando. Daqui a pouco eu vou mostrar como criar uma nova branch e mudar de branch para branch. Mas vamos lá. Vamos publicar essa branch principal. E aí, na hora que ele pede aqui para publicar, ele já me pergunta aqui, extensão GitHub, precisa ser, precisa logar usando o GitHub. Beleza, permite. Aí ele vai abrir o navegador para você e aí você abre o Visual Studio de novo e ele vai deixar você, vai perguntar se você quer permitir que essa extensão faça o login no seu computador do GitHub. Eu dou um open aqui e ele vai permitir o meu, minha conexão do VS Code agora com o GitHub. E aí ele vai perguntar para mim duas formas de publicar. Como repositório privado e como repositório público. e aqui em cima ele dá, ele deixa eu colocar um nome. Tá bom? Então eu vou colocar aqui teste GitHub VS Code. Vou colocar como teste esse nome do repositório porque depois eu apago ele. É um repositório inútil para mim. E eu vou colocar ele como public. Então vamos criar um repositório público. Aqui embaixo ele está criando, publicando o repositório, fazendo upload dos arquivos que eu tenho. E está pronto. Agora é só clicar em open on GitHub e ele vai abrir o meu repositório aqui no GitHub com o meu initial commit há dois minutos atrás e o arquivo index que eu criei. Então vou lá, Git e GitHub. Mas professor, se eu alterar ou se eu tiver uma equipe que vai alterar esse arquivo e vai subir aqui no GitHub, vamos alterar esse arquivo no GitHub? É só vir aqui em roll. Eu estou na frente com certeza. Então eu vou tirar forçadamente aqui meu carinha da frente e jogar aqui embaixo. Pronto. Tem esse roll aqui. só você clicar aqui nesse edit this file. Vamos editar. E aqui eu vou adicionar embaixo um p, um parágrafo de alterado no GitHub. Só para a gente ter esse arquivo aqui alterado no GitHub. Descendo tudo, vocês vão ter aqui embaixo commit change. Eu vou voltar o meu hosting aqui para o lugar, para o meio. Eu vou deixar esse update index sem nenhum comentário adicional e vou dar um commit change. Só isso. Comitei as mudanças. E olha que interessante. Aqui no meu arquivo no GitHub, tenho o p alterado no GitHub. Se a gente voltar para o VS Code, não tem. Posso atualizar aqui. Não tem nada. E agora? O que eu posso fazer para trazer aquilo que eu coloquei lá no GitHub, que meu colega colocou no GitHub, para o meu VS Code? É só clicar em sync change. Na hora que eu clico em sync changes, ele já vai sincronizar as mudanças que estavam lá para cá. Então vocês já enxergaram aí essa alteração em tempo real. Esse sync change sempre estará aqui se não tiver nenhuma modificação para ser feita, tá? Então você pode, sei lá, comecei hoje e tal, vou trabalhar nesse projeto, um projeto que já estavam mexendo. Vamos dar um sync change primeiro para ver se alguém alterou alguma coisa. Beleza? Ninguém alterou nada. Segue o trabalho. Agora eu vou alterar esse arquivo. Voltei aqui para o file. Vou ficar no Source Control que a gente vai controlando aqui. E vou colocar mais um P. E esse P eu vou escrever aqui nele. Percebam ali, meu Source Control já está alterando. Assim que eu aprender a colocar uma tag HTML a gente continua. Alterado no VS Code. Beleza? Tem um carinha novo. Ele está aqui localmente, mas ele não está no meu repositório remoto. Posso dar o F5 aqui que for. Ele não está no repositório remoto. O que eu preciso fazer agora, gente? Ele já coloca um M aqui de modificação. Se eu clicar, ele me traz a comparação do que foi modificado. Eu adicionei uma linha. Foi isso aqui que foi modificado. Muito bonitinho. E eu posso agora dar um Commit and Push. Então, eu vou clicar em Commit and Push. Ele vai subir. Commit Editing. Modify e tal. Index.html. Beleza. Change be Committed. O que ele está reclamando para mim? Está simples aqui, né? Por favor, coloca uma mensagem no Commit. É um básico, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu vou colocar aqui refactor, read only. Eu vou ter que cancelar o meu Commit. Muito bom. Deixa eu dar um F5 aqui. Cancelar o Commit. Modify. É só fechar esse arquivo. Fechou o arquivo, ele cancela o Commit. Beleza? Agora, eu vou colocar aqui um refactor. E aí, já é um padrãozinho aqui de Commit. Alter. Index.html. Bem simples. Poderia colocar create, parágrafo, blá, blá, mas vou só colocar um que eu refatorei meu código alterando o index.html. Agora sim, Commit and Push. A gente vai subir esse arquivo bem bonitão. Então, ele está fazendo Commit para mim e subindo. Não vou clicar em mais nada. Eu vou direto para o meu GitHub. Voltando no GitHub e dando o F5 nessa página do GitHub, a gente já vai ver aqui alterado no VS Code. Altera do VS Code. Feio demais isso aqui, né? Bom, alterado do no VS Code. Pronto, ele já vai até dar uma mudança aqui para mim. E aí, o que a gente pode fazer mais aqui? Eu posso voltar essa mudança. Eu quero descartar essa mudança. Fiz alguma coisa muito errada. Eu volto, eu descarto a mudança e o meu código volta do jeito que estava. Eu posso também manter. Então, alterado no VS Code. Eu mantenho. Posso observar, né? Aqui, ele tem Open File. Eu posso dar um Stage Changes. Dá para fazer muita coisa. O que é esse Stage Changes? É aquele Git Add para você colocar na área de espera. Se eu clico aqui, eu vou deixando um monte de coisa na área de espera, na área de espera e depois eu faço o commit geral. Qual é o ideal de um projeto? Você sempre fazer commits no projeto, tá, gente? Porque aí você vai ter um histórico do seu projeto e, além disso, você pode voltar os commits e refazer e por aí vai. Beleza. Então, criado aqui, tudo lindo. Posso dar um commit Sync Changes ou commit Push. Vou dar um commit Push. De novo, preciso colocar o comentário. Então, refactor, refactor, alter, index, .html. Vou colocar aqui line 12. Pronto. E aí eu dou um git, um commit e push e ele vai subir as minhas modificações. Você pode também só ficar dando vários commits aqui no VS Code e depois subir tudo de uma vez. Enfim, você pode decidir do jeito que você quiser. Fechou? O que mais eu tenho aqui, galera? Para finalizar o vídeo, branch. Como eu troco a minha branch? Se eu clicar aqui embaixo na main, na branch atual, ele vai dar as opções para mim de Create New Branch, Create New Branch From, Checkout, para você mudar de branch. Eu vou dar um Create New Branch e o nome dessa branch vai ser T-Coding. Ou, sei lá, Developer. Vamos develop. Que vai ser a branch que eu vou programar. Se você assistir o vídeo de GitFlow, você vai entender o que eu estou falando. Vou dar um Enter e ele criou essa branch e já entrou nessa branch. Só que essa branch só existe local. Por isso que ele já coloca para mim aqui, Publish Branch. Antes de publicar, eu vou criar um arquivo novo nessa branch style.css e dentro desse style aqui, eu vou falar que o body vai ter aqui um background color de preto. Então, 0, 0, 0. Perfeito. Só isso. Então, o que eu fiz agora foi na branch Developer. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um feature. Tá bom? Então, feature, né? E vou escrever que eu criei create style.css. Tá bom? Foi o que eu fiz. Eu vou dar um commit e push. Quando eu faço um commit e push, ele vai falar para mim aqui que essa branch não existe lá. O que eu preciso fazer? Publicar essa... Eles perguntam, você quer publicar essa branch? Aí eu falei, sim, publica a branch. Agora ele publicou e tá lindo. Se eu vier agora no meu VS Code, no meu GitHub e clicar aqui em branches do meu VS Code, eu não vou achar a branch developer. A não ser que eu dê um F5 na página. Dando esse F5 na página, agora sim, eu tenho a branch developer. E aí a gente pode ver até a diferença entre uma branch e outra. Ele até tá aqui, que tem uma branch para eu dar um pull request. Essa branch tá para eu comparar e puxar um pull request. Vou dar um dismes aqui, ok. Se eu vier agora aqui na branch developer, a gente vai ver que a gente tem o index e o style. Se eu voltar agora para mim, eu só tenho o index. Mas eu vou dar um compare e pull request. Eu quero pegar essa feature aqui, para mim tá certo. Eu posso comparar ela. Vou dar um compare aqui em pull request. Ele vai trazer para mim o que foi feito, tudo bonitinho, this branch e tal, o commit que foi feito. Eu posso vasculhar o código, coloco um comentário, um leve comentário. Então, accept. Beleza, dou um comente. Feito. Então, foi aceito. E agora, eu posso dar um merge e pull request. Confirme merge. Recebi o pull request aí de outra pessoa do time. E esse pull request foi feito o merge, né? Ele tá merged aqui, ele teve o merge. E agora, se eu abrir a main, eu tenho aqui o style, porque eu fiz o merge com o pull request. Voltando para o VS Code, a gente finaliza aqui. Se eu trocar de branch, clicando aqui embaixo, eu posso trocar de branch. Então, eu venho aqui para branch main. A gente vai ver, até é deletado, a gente vai ver que a gente só tem o index. Se eu for para branch developer, eu vou ter o index e o style. O que eu posso fazer? Eu posso vir para a minha branch main e aqui no meu source control fazer um sync change. Então, eu tô trazendo as alterações que eu fiz lá no GitHub e pra cá. E quando eu entro na main, agora eu tenho o style.css porque ele trouxe o merge do pull request que eu fiz. Muito legal, né gente? Bom, desafio para vocês aí. Vasculhem. Tem muita coisa legal aqui. Pull, push, clone, checkout, fetch, commit, change, remote. Tem tags, dá para criar tag. Dá para fazer muita coisa legal com o source control do VS Code. E perceba, eu não abri uma linha de código, galera. Muito obrigado se você chegou até aqui, se você assistiu o vídeo completo. Você mora no meu coração e de verdade, para mim, é muito importante que você esteja aqui com a gente. Eu espero ter ajudado você o máximo possível. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E se você curtiu mesmo, se valeu muito a pena, clica no valeu aqui, paga um cafezinho para o T-Code. Vou ficar muito grato. Espero vocês num próximo vídeo. Até lá. Falou! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.